Jesus é lido! Aleluia! Pelo resplendor da Sua presença, graças de forças, eu preciso dessa presença, todo mundo, na Sua presença até a tristeza salta de alegria. Pelo resplendor da Sua presença, com a Sua presença, faz o crente vencido, e o pavio que fumega Ele vai aquecer, com a Sua presença, e fará sem Deus. Amém! 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 Ele usa fogo para curar Hoje uma menção irás levar Então abre a boca pra Deus Esse Deus tevento está aqui com a sua glória Se for presença ele para o sol Ele para a lua, ele abre o mar, ele fecha o mar Se muda a gente, se converte a gente Ele faz, mas que é isso? Mas de novo, vitória Hoje uma menção irás levar Sente o mundo Se for presença ele para o sol Revesse o mundo Doe você, né? Deus a fogo para curar Para, para Hoje uma menção irás levar Então abre a boca pra ele exaltar Abre a tua boca E exalta ele Adore a ele Diga que ele é lindo Aleluia, eu digo que tu ama e depende dele Porque tu só adora a ele Aleluia 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 Glória a Deus Foi possível que ele usa fogo para curar Para, para, hoje uma bênção irás levar Então abre a boca pra exaltar Esse Deus é fogo, mas também é água Que mata a sede e tome, tome, tome Ele é velho, se é infernidade Ele sacia depressão, ele usa um som Se o problema é forte, ele abre porta Até onde não tem parede Foi possível que ele usa fogo para curar Para, para, hoje uma bênção irás levar Então abre a boca pra exaltar Pelo esplendor da sua presença Eu preciso dessa presença Na sua presença tem a tristeza Salta de alegria Aleluia Na presença tem Eu preciso dessa presença E aí